O que é o Criu? O que será? O que será? O que será? O que será? Vai defender, vai defender, vai defender E a Erica vai querer, vai defender Porque ela aceitou, porque ela aceitou Que meus inimigos e depois se separou Discurso, discurso, discurso Apaga aí, apaga! 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 É batapá! É cururu! Apaga aí, eu vou comer! O primeiro pedaço é pra quem? Oh, se liga o som aí! Pera aí! Discurso! 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 Filho! Ei! 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 Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Ainda agradeço a todos que vieram a minha festa, a minha festa, a peça de vocês, e a festa para vocês curtirem, comerem, beberem à vontade, entendeu? É, 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 é. E aí, eu vim comer seu bolo, o mundo se traveu, o mundo se traveu... O bolo vai, dá logo! A Gabira e todos os que vieram, meus familiares, meus amigos... O bolo, quer o bolo! O bolo! Dá o bolo! O bolo vai comer seu bolo, eu vim comer seu bolo! A Gabira e todos que vieram, meus familiares, meus amigos... Bom dia, bom dia.